Vocês jogam só Fortnite ou jogam outros jogos? Eu jogo LOL, mano. Por enquanto eu tô jogando só Fortnite. Tô viciado nesse negócio. É um jeito de falar, tá? Não tô viciado nada não. Jogava LOL, só que tipo... Parei. Muito rage, muito... Não, não. Eu consigo me controlar. Não, não é meu rage. É rage dos caras. Do time. Tá, vocês devem estar achando estranho que tem três pessoas falando na calma e só tem duas dentro do jogo. O que aconteceu nessa partida foi que a gente ia jogar em trio, lá no meu servidor do Discord. E um inscrito meu não conseguiu entrar. Mas não se preocupem, ele aparece na próxima partida. É, mano. Vocês... O que que vocês fazem? Estuda? Eu estudo, mano. Tem um cara aqui, ó. Na máquina de vendas. Eu tô sem arma. Tive que matei ele com três cheiros de pump. Precisa de ajuda? Ah, por enquanto não. Vai vir mais gente aqui. Eu só tenho uma pump. Se quiser vir. Tá, tô indo. O som da pump tá maneiro, velho. Né? Mudaram o som da pump. Eu acho que... Dual pump tá funcionando agora de novo também, né? Tá, né? Não. Tipo, ela funciona, mas demora muito. Não compensa usar. Tipo, tu puxa uma, ela recarrega. Mais rápido do que antes. Mas, mesmo assim, ainda não compensa. Eu acho. Ah, tem gente aqui perto atirando. Tá indo. Oeste. Você tem a R aí pra acertar ele? Só tô de escopeta? Não. Só tô com revólver. E uma pistola. Peraí, eu vou te dar uma escopeta aqui. Me dá um revólver ou uma pistola. Qualquer coisa. Só pra acertar os caras de longe. Pega aqui. Eu prefiro revólver. Pra mim, tanto faz. Não dá esse revólver aí. Só põe um snipe pra eles. Tipo, o que tá bom agora é escopeta e SMG. Só tenho seis balas aqui. Ah, tá mentindo, mano. Já é granada. Não pegou. Roubei um. Não, vou. Vou, mano. Eu ia arruxando, cara. Um tiro na cabeça. Isso aqui dá 80 e pouco de dano, credo. Só? Aham. Acertei outro. Quê? Ah, mano. Meu botão V tá fazendo um treco aqui. Não consigo construir. Aham. É, ou quando eu aperto a V agora, dá pra pedir atadura, pedir munição. Cara, não tem microfone. Eu vou ter que tirar esse treco, velho. Meu ver, a escada. Como é que eu tiro? Tem que ir lá nas configurações e, tipo, no lugar do V tu coloca outra letra. Ah, tá. Eu vou usar a shake. Vou colocar a K, eu nem uso. Eu coloquei a FJ. Caraca. O que aconteceu agora é a gente loteando e conversando sobre a nova atualização. Então, eu vou pular pra parte que eu acho algum inimigo, pra não perder tanto tempo da vida de vocês. Aproveite a vida, valorize cada momento. Pra puxar sniper? Pelo amor de Deus, mano. Acabou o quickscope. Por quê? Tá muito demorado. O cara puxa a mão das costas. Agora, tipo, o arco, a precisão do arco e do revolver, eles melhoraram o assunto. O que eu acho ruim no arco é que demora muito a chegar com o tiro. Como é que desabilita esse negócio de... Tem cara que... Achei que era você, mano. Tô viajando. Eu olhei pro cara aí, beleza? Fiquei olhando. Aqui, tem mini chute. Como é que tira essa merda, mano? Tá me atrapalhando? Eu botei... O do V. Eu botei a minha escada no V. E eu não sei como eu tira essa merda. É só ir lá nas Binds. Tem cara ali no W. No OS. Tem umas configurações e muda lá. Engraçado, a maioria das escadas não vê a minha no F. Não vê a plataforma. É que vou desabilitar. Pronto. Desabilitei. Eu habilitei a construção turbo, mas às vezes eu me bugo quando eu não gosto. Tem dois caras aqui no Oeste. Três. Eu vi três. Tô sem munição de 12. Tenho só seis. Eu acho que tem quatro ali. Ih, tem mais um no SW. SW, eu acho. Derrubei um aqui no Sul. Tem mais um no 210 lá. Não precisa de mais sniper. É, cair um de mão se serve. Um pouco. É, mas o problema é que... Não tem a mira. Aham. Acho que eu vou pegar bug bug. Acho que vai ser melhor do que o nosso granada. Esse cara do Oeste aqui é meio ruim. Tem gente atrás. Tem gente atrás. No O. Tem gente no N. Um cara no Oeste lá. O Oeste tá muito miado. Acertei ele pra caramba. Tem andando o tiro aqui. É os caras do N aqui. Aham. Nossa senhora, quase roubeu. Caraca, eu tô muito lento pra jogar, velho. Tenho que dar uma esquentada. As primeiras do dia. É, mano. Parece que eu tô aprendendo a jogar. Tô parado aqui. Não tô nem pra cima do cara. A gente tem que correr pro lado deles lá. Aham. Nossa, que merda de barulho. Eu achei o canhão de mão, hein? Acho que é. Os caras tão na casa. Derrubei um. Caramba. Embaixo. Vai subir na sua escada. Abaixo da sua escada. Aham. Caraca, eu tô muito lento, velho. O que? O que é isso? O que é isso? O que? Deu lag? Não. O que? O que? Que que tinha acontecido que eu não entendi nada? Eu também não. Eu acho que o negócio lá do... Da animação, ela foi parar no botão esquerdo, mano. Pra... Dos novos emotes. Do nada, mano. Eu vi você mandando um emotes ali do nada. Eu tava conseguindo atirar, mano. Que coisa. Organiza os controles aí. Aham. Vou... Procurar alguém aqui pra morrer rápido. Parece eu construindo escada e dançando no lugar. Opa, uma lhama? Caraca. Foi mal, mas não vai dar pra quitar dessa partida aqui, não. Tão querendo que eu vença. Se vencer? Não tenho palavra. Os astros estão conspirando a favor de vitória, hein? Tá, cadê meu mini shield, velho? Tá, eu não consigo nem editar a minha própria construção. Devem ter colocado alguma coisa no lugar desse botão aqui também. Esse bug de construção é mal ao lado, mano. Mas agora, acho que não é bug não. Deve ter alguma outra coisa atrapalhando. Deve ter um outro comando que colocaram por cima, alguma coisinha. O meu também tá bugando. Às vezes eu não consigo editar, mas eu acho que é bug. Porque às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Depois dessa atualização. Mas eu edito no alt, deve ter alguma coisa lá. Eu deve ter colocado alguma coisa por cima. Deixa eu testar aqui. É, eu não consigo editar. Devem ter colocado alguma coisa. Caraca, toda atualização tem que ficar mudando meus controles. Eu só mudei uma vez meus controles. Que foi quando eu comecei a jogar. Ah, mano, eu tô com 7 kills. Tenho 24 pessoas vivas. Vou terminar essa daqui. Eu acho que tava... Eu acho que tava com mais 3 kills, mano, naquela partida. Já tem mais cara aqui. Provavelmente eu vou pegar muitos kills nessa. A gente tava duo contra a squad. Agora eu tô solo squad. Bom... É por isso que eu tô com tantos kills. Acho que até... Eu só tenho duas dúvidas na vida. A primeira é... Por que os pinguins são considerados aves? E a segunda é... Como é que eu errei esse tiro? Qual o recorde de kill de vocês no solo? O meu foi... No solo foi 18. O meu foi... Sei lá, cara. Estranho que eu tô jogando... Eu não tô achando... Ninguém que joga bem nessa partida. Tem uma pista de dança aqui. Doisira, velho. Perto de parque agradável? E subir lá no... Negócio da de trailer, também tem. Caraca, tem vários desses, então. Eu não consigo editar, mano. Que triste. Depois eu olho esse negócio. Só não posso morrer por causa disso. Se eu não morrer por causa da edição, tá tranquilo. Caraca, você saiu da partida, mano. Você saiu, velho. Aham, eu dei meus click. Meu oz, ele tem double click. Ele já tá velho. Eu não vou... Double click. Você dá double click no botão principal? Aham. Aperta o botão esquerdo e dá double click. Isso aí é um pesadelo. Eu tinha um que tava assim também. Só que o meu era Paraguai aí. Eu acho que ia apertar lá pra cima, acho que eu acho que graças a cabeça também. Eita. Ah, eu esqueci que eu não consegui editar. Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não consegui editar. Sacanagem, velho. Morreu? Não, eu vou morrer porque eu não consegui editar. Quebra? Debra tudo. Mesmo assim, no meio da briga, não tem como ficar quebrando, não. Meu tiro nem tá chegando. Será que mudaram o bullet drop? Não, acertei. Mudar o bullet drop é o exagero da Epic. Tô com medo de construir aqui agora e precisa editar. Fazer sabe. Não, é que nemそうですね. Até mais. Sous-titrem! Eu, eu vei! Mas... Muito bem! Tô com medo de construir aqui agora. É! Até mais nós, já nos fronteço! É. É! Caraca, eu preciso me curar, meu irmão. Daqui pra frente eu começo a ficar bem concentrado, porque eu vi que tinham poucas pessoas vivas e eu tinha uma chance muito grande de vencer. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, tem contusivos já? Tem seis. Se ganhar, perdi uma win. Já ganhou contus, dois, três, quadrão. O quê? Esquadrão. Vê lá. E aí... O boneco está ruim até para baixar. Eles mudaram isso também, meu deus. Não é o lag não? Não, o boneco parece que está abaixando menos, está mais lento. Ele não abaixa tão baixo igual antes. Agora o boneco tem problema na costa, não consegue abaixar rápido. É a idade. Tipo, ele pulava e não pulava. Ele dava aqueles foguinhos. Aham, dava um foguinho. Mas isso eu acho que fizeram de fofo. Para meio que o boneco ficar cansado. Ah, tem mais dois só. Só tem mais dois players vivos. E os floquinhos de neve de verdade já se lembraram de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para saber quando sair um vídeo novo. Só tem mais dois. Aham. Tranquilasso. Aham. Não dá para ganhar tranquilo. Eles ficarem atirando o negócio é tardado. Tem que parar. Antes de ser um time, eles ficarem atidos. Tem que parar com eles. O que era bem? Está parecido mesmo. Canto alguém no final do final do final do final do no final do final. Oh. Eu published a Şile na Rafalda estava equivata. Aí, se eu pudesse editar agora, eu tinha matado esse cara. Aí, matei. Matou, ganhou? Aham. Eu amo você.